Abusada Sub-chop Mas só que a profissão das minas é abusada Sub-chop Também fiz bold Sub-chop 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 E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E tem que cantar, tá cair em um buru E a partir do ano, tá cair em um buru E a partir do ano isso, tá cair em um buru